Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho MC Reizinho na voz Desconversado O chefe que tá mandando e a bandida obedece Se eu mandar subir tu só, se eu mandar Desobediente, mas adora se mandar Me chama de mal, quando tá tomando tapa Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, duvido que eu vou parar Me fez gozar, vou botar, vou botar Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, vou botar, vou botar Me fez gozar, duvido que eu vou parar Me pega de aquário, vem no jeitinho Depende de alongar, do bigodinho fininho Tu me fez gozar, beijo To me fez gozar, beijo Me pega de qual, me pega de qual Me pega de qual, me pega de qual Pra toque no beat É sucesso, eu amo, DJ O chefe que tá mandando e a bandida obedece Se eu mandar subir tu só, se eu mandar Desobediente, mas adora se mandar Me chama de mal, quando tá tomando tapa Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurir Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto Fudendo escurir, ele me fez gozar, baby Me fez gozar, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, me vem no jeitinho De repente alongado, bigodinho fininho Me fez gozar, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Me pega de guarda, duvido que eu vou parar Amém.